E aí, esse é o Ranga, eu sou o Tadeu e eu tô voltando hoje pra uma receita super legal que vai caber no seu churrasco, vai caber aí na... você vai fazer um jantar diferente na sua casa. É interessante pra um lanche, pra você servir de entrada no seu restaurante, na sua hamburgueria. Hoje a gente vai fazer pão de alho recheado. Então faz o seguinte, quer aprender tudo sobre hambúrguer? Tem link pro meu curso aqui na descrição. Então vamos lá, ó, tem grupo de membros, tem um monte de coisa legal, tem a receita do American Cheese, tem um monte de e-book, tem um e-book com mais de 30 sugestões aí de molho pra você. Tá bom? Então é isso, hambúrguerartesanal.net, tá aqui no primeiro link da descrição. Mas chega de papo, que hoje é dia de pão de alho recheado aqui no Ranga pra você. Então a gente vai começar pelos recheios. Usar um pouquinho de manteiga e agora eu vou entrar com cogumelo do tipo shimeji. Você pode inclusive usar outro cogumelo, usar um shiitake, usar um portubelo, usar o que você gosta mais aí. Um pouquinho de molho shoyu e agora a gente vai refogar bem esse cogumelo. Ele vai reduzir um pouquinho e vai ficar no ponto. Dá até pra comer de hachi. Reserva ele aqui e dá uma olhada de pertinho como é que ele ficou. Pro nosso segundo recheio eu vou usar a banana da terra, porque ele é um pouco mais firme, mais fácil de cozinhar. Mas de novo, você pode usar a banana da sua preferência aí. Cortei ela em rodelinhas, frigideira, manteiga e agora a gente vai colocar essa banana aí pra ela dourar, tá bom? Eu vou dourar um dos lados dela, depois a gente vai virar, a gente vai dourar o outro lado e também a gente vai reservar pra fazer o nosso segundo recheio desse pão de alho. Dá uma olhada de pertinho como é que ficou. Já dá pra petiscar assim mesmo, nem precisa usar de recheio. Pro pão de alho ele vai ficar 10 minutinhos a 180 graus, ele não precisa dourar. Dá uma olhadinha aí, ele fica só um pouquinho mais rígido, porque ele ainda vai passar por mais um processo. Então a gente vai dividir ao meio aqui, com cuidado, e a gente vai rechear. Tenta colocar recheio em todo o pão de alho, mas com cuidado, tá? Ele não pode quebrar, porque ainda vai vir um macete nessa receita que você não pode perder. Mais um pão de alho aí, agora esse a gente vai rechear com a banana da terra, tá? Do mesmo jeito, abre com cuidado, encaixa o seu recheio ali com cuidado, sem deixar esse pão quebrar, tá bom? E agora a gente vai finalizar esse recheio. No de banana, eu tô colocando um fiozinho de melado de cana. E no de cogumelo shiitake, eu vou colocar também um fiozinho, só que dessa vez de molho tare. E agora vem o macete da nossa receita, queijo mussarela aí na frigideira. A gente coloca as fatias, eu costumo colocar entre 3 e 6 fatias, tá? Não coloca muito, e aí ele vai derretendo, deixa ele ali, não mexe. A hora que as extremidades estiverem bem douradas, olha ali como é que fica. É hora de colocar o nosso sanduíche de pão de alho, devagarzinho com o garfo, e virando ali e soltando o queijo, e fazendo aí esse revestimento de queijo mussarela. Olha que delícia que isso fica, e fica uma apresentação bem legal também, viu? Dá uma olhadinha aí como é que é. Pegou a manha? Vou fazer mais um pra você. Coloca o pão de alho ali no começo do queijo, e vem soltando ele ali com a ajuda dos gatos. Você pode usar uma espátula também. Vem girando e vem fazendo esse rocambole de pão de alho aí, que tá ficando delicioso. Agora confere de perto como ficou, eu usei sweet chili aí no acabamento. Você pode usar o molho que você quiser, você pode inclusive servir esse pão de alho já cortado em pedacinhos, com um potinho de molho para os seus amigos, para os seus clientes chucharem aí, fica delicioso. Aproveita, já me conta aqui embaixo o que você achou dessa receita. Pode sugerir receita, o que você tá precisando, o que você quer ver por aqui. E não esquece, tá bom? Hamburgerartesanal.net, o meu curso de hambúrguer para você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, fica diferente, né? Tanto a versão com banana, tanto a versão com cogumelo. Eu preferi a versão com cogumelo, para ser bem sincero para vocês, mas as duas funcionam muito bem. Ficam bem diferentes, fica bem gostoso. E você pode aí incrementar, você pode colocar um pule de porco dentro aí do seu pão de alho, você pode colocar uma carne desfiada. Aí agora é o céu é o limite para você continuar essa brincadeira, tá bom? Não esquece, quer aprender tudo sobre esse tipo de entrada, hambúrguer, molho? Hamburgerartesanal.net, tá aqui na descrição, é o meu curso de hambúrguer, tá bom? Lá eu consigo te passar tudo que eu aprendi durante esses anos aí na minha carreira. Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais vídeo. Um abraço, esse foi o Rango, valeu!